E os Zalunitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zal, muito bem-vindos a mais um relatório, nosso resumo diário de notícias. E hoje, meus amigos, é dia de Clash e eu gostaria muito que vocês utilizassem este vídeo em específico para compartilhar sua experiência com o Clash, se você pensou em testar ou se você nem tentou porque se frustrou das outras vezes, se você conseguiu jogar ou se você foi limitado por algum motivo aleatório. Então, vamos ver como está a experiência dos jogadores, vamos analisar um pouco disso e vamos ver se deu certo ou não o Clash dessa vez. Mas, antes disso, deixe seu gostei aí no começo do vídeo para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, se você gosta ajuda demais a gente. E não esqueça de se inscrever no Laboratório também para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Bom, meus amigos, eu tenho boas notícias para vocês porque dessa vez o Clash funcionou! Tá, o Clash teve alguns problemas. Eu vi que o chat caiu até certo ponto, mas isso não influencia o jogo. E eu também soube que teve limite de jogadores para entrar no Clash e isso também deve ter sido um grande problema. Porém, pense pelo lado bom. A maior parte dos times, a maior parte dos jogadores que se inscreveu e estavam online na hora conseguiram jogar. Alguns jogadores infelizmente ficaram nessa nota de corte aí e acabaram sendo jogados para amanhã. Então, se você tentou jogar Clash hoje e você não conseguiu porque estava no limite de partidas que poderiam ser estartadas naquele momento. Então, saiba que amanhã você vai poder jogar, você pode tentar novamente. E, querendo ou não, é melhor assim do que ter um puta problema no servidor, né? E ter que resetar tudo que nem foi da outra vez. E, tipo, a última vez que eles fizeram um teste no Clash no final do ano passado, eu lembro de estar jogando e foi um problema generalizado. Ficou a noite toda o servidor dando pau para todo mundo. Então, vamos tentar ser menos egoístas, porque eu sei que tem muita gente que está com raiva por conta disso e eu imagino que pelo menos deu certo, né, dessa vez. E lembrando que isso tudo é um teste, tá? Não é algo oficial, não é para você trarradar tanto assim. A galera gosta de falar que, sei lá, faltou na faculdade a semana inteira para jogar com os amigos e treinar e virar profissional e fazer aquele tipo de prata 5 lá no Clash e GGWP. Mas vocês não podem ser tão tryhards num teste, gente. Até porque eu tenho certeza que muitos devem ter feito como eu. Eu, sinceramente, eu achei que ia dar ruim. Sério, sem brincadeiras. Para mim, ia queimar o servidor, ia dar o mesmo problema de sempre e não ia rolar. Por isso eu nem me esforcei para arrumar time. Por isso eu nem combinei com os meus amigos. Eu fiquei só observando mesmo. E, para minha surpresa, deu certo dessa vez. Pelo visto, eu acho que eu que estava dando problema. Porque sempre que eu ia tentar jogar Clash, dava problema. Agora que eu não tentei, né? Aí deu certinho, né? Rolou teste, além do Brasil, no Latam, a América Latina toda, né? Então seria o servidor do Norte, o servidor do Sul e o Brasil. Porque o Brasil também faz parte da Latam. Embora o Brasil não seja considerado um servidor da Latam. Porque Brasil e Latam são bem diferentes. Enfim. Então eles fizeram teste em todos esses servidores. Deu certo em todos os servidores, aparentemente. O problema foi que aqui no Brasil a gente excedeu o limite de jogadores, né? E eu fiz uns posts lá no Twitter sobre isso, né? E vocês compartilharam bastante coisa comigo, né? Teve um usuário lá, um invocador, que comentou que passou um tempinho e ele foi esgotado. E ele acabou não jogando. E que ele estava desanimado por conta disso, né? E aí uma Rioter foi lá e respondeu ele, né? Falando que, tipo, o limite estava bem mais alto do que o normal. Que eles adicionaram um limite maior. Porque eles tinham medo que alguns jogadores ficassem de fora. Então a maior parte dos times conseguiu jogar. Mas teve esses jogadores que, infelizmente, vão ter que deixar pra amanhã mesmo, né? Ela comentou que em breve vai ter um post oficial, né? Onde a Rioter vai estar falando sobre os dados, o que aconteceu, como foi e tal. Pelo menos pelo lado dos números, né? Porque uma coisa é o jogador ter a sua experiência. Você, por exemplo, ficar frustrado porque lagou. Porque você não conseguiu entrar. Porque você não conseguiu combinar com seus amigos no chat. Porque o chat caiu. Ou até mesmo, né? Porque você entrou na fila, né? E aí, tipo, excedeu o limite de partidas que poderia estar acontecendo naquele momento. Então, uma coisa é essa experiência que os jogadores estão tendo. Outra é a experiência dos números, né? Que é muito importante. A gente tem que saber quantas pessoas podem entrar. Quantas pessoas não podem entrar no servidor. Se eu fosse arriscar, eu diria pra vocês que esse teste da Riot de hoje Foi um teste mais pra saber quantas pessoas, né? Elas podem estar jogando antes do servidor pifar. Então, quantas pessoas podem estar online no Clash sem comprometer o serviço, né? E, pelo visto, deve ter dado certo. Pelo menos, eu não vi nada muito grave, que nem aconteceu das outras vezes, né? E o servidor volta e me dá uns problemas que são muito piores do que, por exemplo, uma instabilidade no sistema de chat, né? Bom, isso é muito positivo, principalmente, né? Porque a gente tá vindo aí de uma streak de derrotas muito grande em relação ao Clash. Mas eu tô bem feliz, eu tô bem satisfeito de saber que dessa vez, pelo visto, deu certo. Eu gostaria muito de saber a experiência de vocês. Então, escrevam aí nos comentários se vocês conseguiram jogar ou se vocês não conseguiram jogar Ou qualquer coisa que vocês tenham em mente, que eu quero saber como foi. E até mesmo, né? Pra você que tentou, que você pensou em jogar, mas achou que não ia dar certo porque você ia perder tempo, né? Porque da outra vez que rolou esses testes, a gente acabou perdendo, né? Bom, quero ver muito seus comentários aí. E pra você que deve estar curioso pra saber, bom, qual é o próximo passo? Bom, o Brasil é um dos maiores servidores do mundo. Eu acho que o Brasil aqui, né? A gente fica igual o servidor americano, em tamanho de jogadores. A gente deve ser um pouco abaixo do servidor europeu. A gente tá bem abaixo do servidor coreano e dos servidores chinês e vietnamita, né? Que são os maiores servidores do mundo, esses dois especificamente. Mas o Brasil tem um número considerável de jogadores. Então, eu acho que esse foi um dos testes mais importantes pra Riot. Agora, eles vão pros próximos servidores. Então, provavelmente testar na Europa e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ver como que seria esse limite dos servidores deles. Porque, por mais que você ache que o servidor brasileiro é uma porcaria, o problema do Clash especificamente não é o servidor em si, mas é o número de partidas. E isso dá um problema muito grande. Então, eles vão fazer esses testes lá. Se der certo também, aí eu imagino que eles vão usar isso como base, né? Pra as próximas partidas ou pros próximos eventos de Clash. Talvez aumentar os dias, não sei como que eles pretendem fazer. Mas a ideia de dividir os jogadores ao invés de você tentar dividir mais os dias ou colocar, sei lá, milhões de partidas ao mesmo tempo e esperar que o servidor aguente, né? Eu acho que essa foi uma das ideias mais certas que a Riot teve. Ela, com certeza, tomou uma decisão muito acertada. Bom, como eu falei pra vocês, quero ver seus comentários. Escrevam aí embaixo. Um grande beijo, um grande abraço. E vamos esperar pra ver qual vai ser essa postagem que a Riot vai fazer daqui a pouco. Beijo, claro.